Eu acho que o poder é tão grande da mulher sobre o homem, que eu comparo a mulher, sabe com o que? Eu comparo a mulher com um CD, é a mesma coisa, a mulher e um CD, é A mulher e um CD não tem diferença, um CD é por causa de uma musiquinha boa A gente tem que comprar aquela miséria todinha, com 14, 20 músicas A mulher é a mesma coisa, a mulher é a mesma coisa Por causa de um chibiozinho de nada Uma coisinha assim, ó Aí é negócio danado, agora situação difícil, passou meu amigo Rodercy Ele é fonho, e além de fonho ainda arranha um pouquinho, é meio gago, né? E no motel ele com uma garota muito bacana, quando terminou o serviço de carburação Aí ele chegou e disse Alô, é da decemissão? A moça disse, é, pois não, diga Minha despesa Ela chegou e disse, o senhor consumiu o que? Ele disse, dois mil e uma foda Ela disse, olha, essa é a segunda parte, o senhor acerta aí com a mulher aí no quarto? Ele disse, a senhora me respeite Eu disse, dois mil e uma foda limonada Beto entrou no ônibus e sentou do lado de um padre O padre foi logo dando um sermão Falou, meu filho, você não vê que esse caminho que você pegou, você vai direitinho pro inferno? Voa é? Motorista, para aí, peguei o ônibus errado Bernardino chegou, né? Querendo mentir mais do que eu Porque eu fico incomodado quando eu chego nos lugares que o cabra quer mentir mais do que eu Porque eu sou profissional da área Não é? Porque esse ramo que eu pratico é um ramo infeliz Todo mundo quer entrar no meu ramo O pior inquilino é o Esther Mathezold Mora com milhões de irmãos na casa do cacete O apartamento é um ovo O prédio é um saco Os vizinhos da frente estão os pentelhos de trás, só faz merda E o proprietário, quando fica duro, põe todo mundo pra fora Então você vê, o rico é diferente Eu vejo um rico de longe, eu digo, como é que é diferente um rico? Isso o rico é os dentinhos branquinhos Tudo cerradozinho, ele magrinho Todo ensacadinho Por quê? Porque o rico, Zé, ele só se acorda às duas horas da tarde Já economizou o café O lanche e o almoço O desjejum dele é uma bolacha integral Um chá Quando dá sete horas ele entra numa churrascaria Come, dez horas em casa, dois dedos de leite num copo pra não dar azia Vai dormir Não gasta os dentes É rico Porque guarda o dinheiro E é fininho E o pobre? O pobre, Zé, gasta o dinheiro dele todo com comer Aí então Tinha uma veinha deitada na cama Aí ele se acordou de manhã cedo junto do véi dela Aí disse Eita, meu véi Passei a noite sonhando Ele disse E eu? Aí ela disse Tu sonhou com o quê? Ele disse Eu sonhei que eu tava no bar Bebendo E tu? Ela disse Eu sonhei que eu tava num motel Aí ele disse Comigo? Ele disse Não, você tava no bar bebendo E Vicente chegou na beira-mar de Copacabana E ia saindo dois meninos Dezessete anos Com umas pranchas debaixo do braço Aí Vicente disse Vou assaltar agora Olha o palavreado de Vicente Puxou a faca e disse Arriba o braço e não se bula Aí o menino olhou assim e disse O senhor quer vender a faca, é? Aí Vicente disse Deixe de munganga Pare de pantim, presepe Pare Aí o caba disse Esse velho é árabe Ele disse Se você quer que eu meta a minha peixeira No pé do seu bucho Você vai morrer furado Feito um arupemba Lá pra banda do Sandu Aí o menino disse Não, a gente não quer faca não Aí ele foi embora Vicente disse Isso é uma porra, rapaz Sacudeu a faca fora Nem assaltar A gente pode aqui Que o povo não entende o que a gente fala Tá? Não, não é? Aí ele é Que o povo não entende o que a gente fala